Olá pessoal, eu estou aqui no conjunto habitacional Filco Leonel na cidade de Iporá. Esse conjunto habitacional foi construído dentro do programa Sub-50. Essas casas ainda não haviam sido entregues porque não havia sido terminado ainda as casas. Mas como estavam desocupadas e várias famílias estavam sem local para morar, essas famílias vieram para cá, invadiram as casas e ficaram morando nela até o dia de hoje, dia 20 de março. Uma vez que foi expedido o mandado de desapropriação dessas casas, essas pessoas realmente têm que sair no dia de hoje. Oito meses se passaram. Algumas famílias conseguiram casas para morar pagando-se aluguel. Mas nós sabemos aqui, tem famílias também que não tem para onde ir. Não tem renda para poder alugar uma casa. E algumas dessas famílias, os seus pertences estão sendo levados para a feira coberta, onde ficarão por ali por algum tempo. Não se sabe realmente também quanto tempo, que providência será tomado a favor dessas pessoas, que a única coisa que na verdade eles querem é um teto para poder morar. E nós vamos estar acompanhando passo a passo. Pois é, eu já estou aqui na feira coberta, a parte de baixo, que é no centro de abastecimento. E ao meu lado está a senhora Lauri. É claro, vocês sabiam que uma hora ou outra vocês teriam que sair. Mas saindo de lá, vindo para cá, para o centro de abastecimento. Como o senhor está se sentindo sendo uma hiporaense, uma pessoa que já trabalhou, já lutou muito, e hoje encontra-se aqui sem teto nenhum para morar? Olha, amigo, eu fico chateada, porque eu sou daqui, fui trabalhadeira para todo mundo aqui, fui barredeira de rua há 39 anos, e eu sei jogada igual eu fui, porque eu não tenho recurso. Não, mas o dia da manhã, quem sabe que o prefeito e esse que me trouxa aqui pode se fazer igual ao meu pai. E meu pai é rico, mas eu pobre. Então quem sabe que vai ser preciso de enterrar ele com um cachãozinho da prefeitura. Eu falo aqui e falo na cara dele. Porque olha o jeito que eu estou doente, eu não estou mentindo, já sou operada 17 cirurgias, tem problema de coração grave mesmo, tem meu netinho para me cuidar, e eu pedi eles um lugarzinho para me morar. Me dá um lugarzinho, por favor, leva eu lá para aquela casa das mães lá, põe eu lá, não pode aceitar menino. Eu vou dar meu filho para os outros? Não vou. Eu só acho ruim porque trouxe para a feira, jogou nós aqui igual eu estou jogando um cachorro, e não vou sair, enquanto eles não vão alugar para mim, eu não vou sair. Qual a idade da senhora? Eu fiz 69 anos, dia 7 de dezembro. Pois é pessoal, é 69 anos de idade, uma mulher que nós sabemos que na idade que já está, não tem mais condições de trabalho, e a única coisa que tanto ela, como tem outras pessoas também lá de idade, tem pessoas que não tem condições financeiras realmente de pagar um aluguel, porque aquelas que tiveram condições, que saíram, que trabalham, realmente pode ter aí mais luta, mais dar conta de pagar o aluguel, pagar água, energia, dar conta de manter a família. Mas uma pessoa igual a ela realmente é de sensibilizar o nosso coração, porque nós vemos que hoje o ser humano, ele deixou de ter valor. É uma inversão total de valores, mas vamos aguardar, vamos ver o que realmente vai acontecer, com demais pessoas que vão estar chegando por aqui, nós vamos estar acompanhando diariamente essa questão, quando que vocês vão sair daqui, a esperança é que mais rápido possível vocês possam realmente estar deixando aqui. É, eu vou pôr na mão de Deus para ele fazer o que ele pode para nós aqui, porque não é fácil para nós não, não é fácil. Tá aí Marcelo, como você mesmo tem mostrado a mudança do pessoal, essa foi a primeira mudança que chegou, o primeiro caminhão que chegou, ainda tem mais para chegar, vamos estar aguardando aqui, ver se realmente vão trazer mais mudanças para cá. Não aguardo, e depois a gente volta com mais informações para vocês. Não aguardo, 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 não